Silêncio De sombra a sombra, ao céu tão recolhido De sombra a sombra, já lhe perdi o sentido, oh céu Aqui me falta a luz, aqui me falta uma estrela Chora-se mal, quando se vive atrás dela e eu A quem o céu esqueceu, sou o que o mundo perdeu Só choro agora, que quem morra já não chora Solidão, ganhei mesmo a senteira Há sempre uma companheira, uma profunda amargura Ai, solidão, ganhei o fogo no escorpião Ai, solidão, e se morder a cabeça, adeus Já fui para além da vida, do que já fui, tenho sede Sou sombra triste, encostada a uma parede, adeus Vida que tanto duras Vem morte que tanto tardas Ai, que me dei A solidão, quase loucura Ai, que me dei A solidão, quase loucura Ai, que me dei A solidão, quase loucura Ai, que me desprezo Ai, que me desprezo Ai, que me desprezo Eu faço um grito E o corpo todo me dai Deixai-me chegar um pouco De sombra a sombra Ao céu tão recolhido De sombra a sombra Já lhe perdi o sentido Ao céu Aqui me falta a luz Aqui me falta uma estrela Chora-se mal Quando se vive atrás dela E eu A quem o céu esqueceu Sou o que o mundo perdeu Só chora agora Que quem morre Já não chora Solidão Que nem mesmo a centeira Há sempre uma companheira Uma profunda amargura Ai solidão Quase loucura Triste Encostada A uma parede Adeus Vida que tanto duras Vem morte que tanto tardas Ai que me dói A solidão Quase loucura Vem morte que tanto tardas O que o mundo perdeu O que o mundo perdeu